Boa tarde a todos, governadora, primeiro queria parabenizar pelo grande evento, ouvi para mudar, isso é muito importante, esse grande gesto que vem fazendo, então queria primeiro de tudo parabenizar você e toda a sua equipe por estar fazendo esse grande evento. Queria saudar a governadora, deputado federal Pula da Fonte, deputado estadual, meu parceiro aqui da Mata Norte, Antônio Moraes, esse grande deputado, quero lhe parabenizar e agradecer por todo o conhecimento e por tudo que aprendi no meu primeiro mandato, junto com você na Assembleia Legislativa, ser o grande deputado que você é, isso fortalece bastante a nossa Mata Norte, com todos esses deputados que aqui estão, também estão representando a Mata Norte, Henrique Filho, o deputado Mário Ricardo, o deputado Joaquim Lira, o deputado Heriberto Filho, o deputado Adébora, o deputado João de Nadege também está aqui, queria saudar o prefeito Manoel Botafogo e dizer a você governadora, da importância disso acontecer, hoje aqui não é momento de fazer política local, hoje aqui não é momento de discutir políticas locais, hoje aqui a gente vem para discutir algo maior, para discutir algo grandioso, a gente aqui não está para falar do pessoal, aqui é um projeto macro, é um projeto por Pernambuco, é um projeto para Mata Norte, então esse é o papel do deputado, esse é o papel do prefeito, do gestor, esse é o papel do agente público, dos secretários que aqui estão, da senhora como governadora, que aqui se faz presente num sábado para ouvir a população, para que a gente possa debater políticas públicas para a nossa região, é muito importante governadora, que se olhe para a água como se foi falado aqui, para nós aqui na Mata Norte, ver os nossos mananciais, muitas vezes vertendo, e a água não chegar na casa da população é muito difícil, é isso que a gente vê aqui na barragem de Carpina, na barragem de Pardalho, é o que a gente vê, é a água indo embora e o povo não conseguindo utilizar e no final do mês a conta chega, então essa é a ajuda que a gente pede junto com o PESA, para solucionar o tratamento da água, hoje a Mata Norte tem água suficiente, mas o que falta é a estação de tratamento, como foi falado aqui, as cidades cresceram e as estações de tratamento continuaram as mesmas, são grandes obras que a senhora vai ter que olhar com bons olhos, com a sensibilidade de mulher de governadora, com a sensibilidade de grande gestora que é, para poder ajudar a Mata Norte também na água, como eu vinha conversando com o meu irmão prefeito de Paldaro, Marcelo Gouveia, a gente precisa da descentralização do desenvolvimento econômico, Goiana faz parte da Mata Norte, mas Goiana está lá no outro polo, lá no outro lado, grande parte dos empregos que são gerados lá na Fiat, estão indo para Paraíba, grande parte das empresas que estão lá para fabricar peças e mandar lá para a linha de serviço, para poder, a linha de montagem da Fiat, estão indo para Paraíba, a gente tem lá no Araripe o polo gesseiro, a gente tem aqui no Agreste o polo de confecção, a gente tem lá em Suape nem se fala que tudo tem lá, mas a gente precisa, governadora, de buscar uma forma de trazer esse desenvolvimento econômico aqui para o centro da Mata Norte, a gente precisa trazer isso para o nosso eixo, para as nossas cidades aqui da Mata Norte, para que a gente possa dar emprego e dignidade para esse povo, a gente tem aqui várias escolas técnicas como essa, para capacitar as pessoas, para que a gente possa estar aqui, trazendo empresas e dar os funcionários capacitados para que isso possa acontecer, então as demandas da Mata Norte são muito grandes, como foram faladas as estradas, acredito que as piores estradas do estado de Pernambuco estão situadas aqui na Mata Norte, como os nossos colegas deputados aqui falaram, a gente precisa ter uma melhoria na infraestrutura para que a gente possa trazer essas empresas, o gasoduto está passando aqui em Carpina, o gasoduto está indo para Nazaré, aqui a gente tem água, a gente tem duplicação, a gente está próximo de Recife, próximo de Suape, a gente precisa agora de um olhar especial, um olhar sensível, um olhar de gestora, que eu sei que a senhora tem, vai ajudar a nossa Mata Norte, vai fazer com que a gente atraia empresas para a nossa Mata Norte, emprego para a nossa população, a gente tem que discutir a educação da nossa região, hoje as cidades da Mata Norte, todas elas mandam os seus universitários para outros municípios para poder estudar, só entre Paldar e Carpina, mais de 3 mil alunos vão para Recife, ou para outras cidades para poder estudar, mas aqui em Nazaré da Mata tem um polo da UPE, que pode ser ampliado, que pode ser investido nele, para que a gente traga mais ensino superior para a nossa região, a gente precisa de políticas públicas como essa, que não só vão ser centralizadas em Paldar e Carpina, mas na Mata Norte, para que a gente consiga trazer a educação superior vindo lá do Nazaré, para que seja investido também no Hospital Hermírio Coutinho, para que a gente possa dar uma saúde de qualidade. O nosso hospital, que era para estar aqui representando a Mata Norte, foram feitos 3 hospitais grandes, um foi lá para Paulista, o outro foi para Cabo, e o que era para ser na Mata Norte foi para Recife, que era o Pelotas. Aquele hospital era para estar aqui em Carpina, aqui na Mata Norte, para que a gente pudesse não levar o nosso povo para poder ir para Recife. Mas eu tenho certeza que a senhora vai investir no Hermírio Coutinho, que vai ampliar os serviços, assim como está fazendo em todos os outros hospitais do Estado. É isso que a Mata Norte precisa. É um pouco de dedicação e um pouco de carinho que eu sei que a senhora tem. O olhar de gestora, mas o olhar sensível de uma mulher, mãe, batalhadora, que sabe o que o seu povo precisa. Então esse é o pedido da Mata Norte. Seja sensível com a Mata Norte, seja caridosa com a Mata Norte, tenha um olhar especial pela Mata Norte, porque aqui tem um povo batalhador, aqui tem um povo guerreiro, mas um povo que está faltando investimentos públicos. A região que eu acho que hoje tem menos investimentos públicos no Estado de Pernambuco é a Mata Norte. Mas a gente conta com você e por isso eu faço parte desse time, por isso eu estou nesse palanque, para lhe ajudar na Assembleia Legislativa, para lhe ajudar a fazer o Pernambuco melhor. E eu tenho certeza que junto com Antônio Moraes, junto com todos esses deputados que aqui estão, a gente vai estar debatendo muitas políticas públicas aqui para a região. A duplicação aqui da PE 90, para que a gente possa desafogar esse trânsito. Toninho sabe bem o que é isso. Chegar de Recife até Carpina é mais rápido do que atravessar Carpina para Icalimoeiro, porque hoje o trânsito é muito grande, mas isso a gente vai precisar para poder fazer o desenvolvimento econômico. Semana que vem vamos ter uma audiência pública, não é Toninho? Da Frente Parlamentar de Desenvolvimento da Mata Norte, todos os deputados aqui estão convidados, alguns secretários, para que a gente possa debater um pouco melhor, para que a gente possa debater com um pouco mais de calma, para poder levar esses projetos para a senhora, para que a gente possa fazer isso sair do papel. Porque eu confio e acredito na senhora e tenho certeza que todas essas obras vão sair do papel e eu vou ter orgulho de poder dizer que fiz parte disso, junto com você e junto com todo esse time que aqui está. Muito obrigado. Obrigado.